E bem, eu tenho a nova versão ou o novo mod do Fiscal aqui, hehehe, obrigado Fiscal Inclusive pela moral aí, por ter passado pra mim primeiro E bem, mano, o grande campanha tá bom demais Bem, vocês estão vendo que já tem os carros chunados E, obviamente, não é a meta pegar um carro pronto é a meta É pegar um carro novo que eu vou tomar pra vocês Cara, é um carro mais top que o outro, tá? Esse mod não tem nem beta ainda, tá pessoal? Mas, mas, durante o vídeo que eu vou explicar pra vocês Como é que vocês vão adquirir pra poder jogar também O novo mod do Fiscal aí, o grande campanha Primeiro de tudo aqui, vamos por partes, mano Vamos pegar um carrinho novo aqui Deixa eu ver um carro legal aqui pra gente tunar, vai Eu tenho um Skyline lá tunado Eu vou tunar outro Skyline, cara Vamos tunar esse... Não, tem um Skyline lá na frente Deixa eu pegar aqui, bichinho Por enquanto o mod tá com 89 carros Eu não sei quantos carros vão ter na versão final Provavelmente vão ser mais, segundo o próprio Fiscal Mas eu não vou garantir pra vocês que vai ter mais realmente, tá? Vamos pegar esse GTRzão aqui E vamos tunar Cara, eu peço que vocês prestem muita atenção Porque essa é uma das coisas mais legais dentro do mod do Fiscal aqui, tá? A customização dos carros tá muito legal, tá muito completa E bem, só no Skyline aqui Tem 13 body kits Só no Skyline Tem carro, mano, que eu já testei Que tem tipo 30 body kits Em um único carro, 30 body kits É muita coisa, cara É muito absurdo Então vamos modificar bem o nosso Skyline Eu não vou economizar no tunagem aqui agora não, hein, rapaziada Deixa eu ver aqui um body kit legal Eu acho que este body kit aqui, ó Este body kit Vai ficar legal Spoiler Spoiler também Tem vários spoilers novos adicionados, tá? Ó, colocando esse aqui você já vê que esse aqui não é do Need for Speed Must Wanted Eu vou lá no final, mano Lá no final Eu sei que lá no final tem uma pá de coisa nova, ó Tem autos Olha isso aqui, cara E dá pra ver que não é aquele negócio bugado Sabe aquele negócio que fica meio fora do carro, meio torto e tal Não Tá encaixando perfeito Ó, vou colocar esse aqui, cara Tá encaixando perfeito nos carros Então isso é prova do trabalho fenomenal que o fiscal vem fazendo aqui nesse novo mod dele E bem, olhem esse pequeno e grande detalhe que tem aqui, ó Quando você aperta pra trocar as rodas, por exemplo Aqui tá aparecendo, ó Todas as rodas, rodas à frente e rodas de trás Sim, rapaziada, agora você vai poder escolher quais rodas você vai querer trocar Se você quer trocar tudo, vai na primeira opção Ou senão você pode colocar um tipo de roda na frente e um tipo de roda atrás Eu achei muito louco, cara Tem gente que gosta de modificar bastante os carros e tal E o fiscal tá acrescentando mais coisas dentro da customização dos carros no Must Wanted Isso eu achei, mano É absurdo, cara É absurdo Calma que vocês não viram nada ainda, tá? E lembrando, aguenta aí que eu já vou falar pra vocês como é que vocês vão adquirir o grande campanha também, tá? E porque pra quem não sabe, sim, vai estar liberado aí pra galera Gratuito, pô Não é que nem os mod gringa aí que a galera cobra não, pô Aqui é grátis Fechou? Vou colocar essa requinha aqui na frente, mano Deixa eu ver aqui o que eu vou colocar no de trás Eu vou colocar na mesma, mas eu quero ver os outros tipos de roda que tem pra colocar atrás Ok O cara é muito da hora, velho Na moral Na moral, muito da hora esse esquema de poder escolher o tipo de roda Mas quer saber? Eu vou colocar Vamos fazer diferente, vai Eu vou colocar Na verdade, assim, essa Nismo aí tá tão da hora Deixa eu tirar Eu vou tirar Porque a roda que tá original do carro Tá muito da hora, mano Não vou mudar, não Não vou mudar, não Vamos ver capô aqui O que tem de capô pra gente colocar Cara, pra quem não sabe O Fiscal começou esse lance de criar mod ali no Ultimate E eu peguei e eu acompanhei o processo inteiro do Ultimate Até o lançamento Eu ajudei no lançamento do Ultimate Edition E foi um dos mods, assim, que a galera mais gostou de assistir no meu canal Tem vídeos, tem lives, enfim Ó, olha isso aqui Quem jogou o Underground 2 e o Underground 1 Sabe que esse capô é do Underground 2 e 1, mano Ele tá importando coisas de outros nids clássicos E tacando no Must Wanted Isso tá ficando muito louco, velho Muito, muito louco Deixa eu colocar esse aqui Vamos ver Cara, eu não vou colocar essa bagaça em cima, não Vamos ver o interior Interior, o que dá pra gente mudar? Vai dar pra pôr outros tipos de banco aqui Cara, eu vou colocar esse Eu vou deixar o original também, cara Vermelhão todo por dentro do original é da hora Freios Eu vou mudar, obviamente, né Vou colocar o da Brembo aqui Esse da Brembo eu acho massa As luzes eu não vou mudar porque eu não tô ficando louco, né Nem o retrovisor Isso não se mexe, cara Nem Supra, nem Skyline Tem outros carros que dá pra trocar, mas Nesses aqui não dá, mano Acentos Sim, dá pra trocar os bancos Olha os bancos lá dentro Mudando Vou colocar esse aqui, ó Esse da Sky, desse aqui Gaiola Dá pra pôr Se eu quiser Dá pra colocar a gaiolinha ali dentro Mas eu não vou colocar não, cara E essa parte aqui É a parte lá de trás, né É Parte do capô traseiro Também não vou mudar não Vou deixar o original porque eu quero Quero ver a pintura dele Como é que nós vamos deixar Ahn Bem Nessa parte aqui de Atatmos Deixa eu ver Essa aqui já foi utilizada Só que tem uma coisa aqui, cara Pra muitos vai ser básico Vai ser simples Mas eu achei muito da hora Deixa eu trocar a primeira cor do Skyline Zone aqui E eu já vou mostrar pra vocês, mano Ô Quando o fiscal falou Mencionou isso pra mim Eu falei, cara Faz por favor Que vai ficar muito da hora Ele fez, cara Ele fez E nós já vamos colocar, rapaziada Azul É, light blue vai ficar legal Azulzinho vai ficar legal Que é isso aqui, ó Primeiro Dá pra mudar pneu O pneu não vai dar pra me mudar agora Porque eu não mudei a roda Então não vai dar pra me mudar o pneu, não Placa Eu vou colocar a placa da Dub Que eu sei que tem aqui Plaquinha da Dub E isto aqui Neon, mano Sim O Must Wanted vai ter neon agora Pra você adicionar no teu carro Olha que louco, velho O neon branco e o carro preto Fica da hora Mas eu vou mostrar lá pra frente E, ó Esses neons aqui Pra galera que joga o World Já vai se tocar na hora Ó Esses neons todos aqui São do Need for Speed World Que ele jogou dentro do Must Wanted Mais uma vez Não me perguntem como ele tá fazendo isso Porque eu não faço a menor ideia Não sei como é que ele faz Essas mágicas dele, não Mas a parte boa É que ele fez Que ele conseguiu Até bandeira do Brasil, cara Tem aqui Ele fez Ele conseguiu Ele tá conseguindo Cara Deixar o Must Wanted Muito melhor do que ele já é A versão original do Must Wanted Já é muito boa Vocês imaginam jogar o Must Wanted Podendo fazer tudo isso Dentro do game, cara É um absurdo, velho Na moral Deixa eu ver Aqui pra combinar Com o nosso Skyline preto Cara, perca aquele branco Do início lá, né Fui lá pra frente Mais pra mostrar pra vocês Os outros Mas vamos colocar o White Aqui, ó Não o Este não Cadê, cadê? Fica bem pra cá Tem o Pulse Mas eu não vou colocar o Pulse não, cara Vou colocar o Simplesinho aqui, ó Cadê, cadê? Cadê? Este White Basicão Bem Aqui, ó Parte do Velocímetro Sim, também tem Velocímetros novos aqui Vou escolher Eu vou colocar esse último aqui Tudo em vermelho Da hora E obviamente Agora aquela parte, né Aquela parte de customização Performance máxima Tacamos tudo que tem Mas agora tem o seguinte, rapaziada Essa parte aqui Essa parte de trás O Backroom Onde você vem aqui pra colocar As peças que você ganha no modo história Quando você, por exemplo Libera a peça Junkman Você vem aqui nessa parte Pra colocar Cara, aqui eu achei muito da hora Essa ambientação que ele criou Pra esse lugar, cara É tipo como se você estivesse fora do planeta Assim, no mundo Uma galáxia Um negócio muito louco Parece um buraco negro Aparecendo no fundo Vocês já vão ver Eu já vou mostrar pra vocês Só que eu achei Muito, muito da hora Fora o ronco dos carros E as outras várias coisas Que ele tá adicionando dentro do mod De novo, pessoal Não tem nem beta ainda Então tá tudo muito cru ainda Esse mod grande campanha Mas Já foi válido Esse primeiro vídeo Que eu trouxe aqui pra vocês Que eu tô trazendo aqui pra vocês Aqui E Aguardem, mano Porque esse mod aqui Tranquilamente vai superar O Ultimate Edition Tá? Eu garanto isso pra vocês Eu garanto que esse mod aqui Vai superar o Ultimate Edition Que já é muito elogiado Pela comunidade Mano, dá uma olhada nisso Olha isso aqui, cara Olha que da hora, velho Eu achei muito da hora Achei muito massa Essa ambientação Ele disse que vai ser opcional Depois No futuro vai ser opcional Você Deixar ou não Este tipo de fundo Aqui pra essa parte Depois Provavelmente você vai poder Escolher aquela garagem básica Mas eu particularmente Gostei muito Deu um charme Deu um toque diferente pro jogo E Bem Se a galera É mod, né mano? Então tipo assim Mod é válido Tudo que muda É válido Então vamos lá Agora é o seguinte Tunamos o Skyline? Tunamos Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer aquela Quick Race Circuito Vocês estão ligados já Que eu faço sempre Quando trago o mod Most Wanted Eu venho aqui Tiro o tráfico Coloco três pessoas Vou colocar É, deixa três Pra não correr o risco De crachar Uma voltinha E vamos dar um rolê Com o Skylinezão Obviamente que agora Vou colocar meu fone Bora lá, manos Bora testar o Skylinezão Bruto aqui Tá arrancar perfeito Aqui, né filho Yes Olha o caminhão bugado Manobra Sim, mano Se for pra jogar Tem que jogar assim Frenético o negócio O ronco tá da hora, hein O fiscal tá trazendo Novos roncos pros carros Inclusive, tá? Ele tá mexendo nessa parte Óbvio Que tá tudo muito cru Tá tudo muito puro Não sei se esse ronco Que vocês estão ouvindo Por exemplo, o Skyline Vai ser o ronco De fato dele, né? Na versão final Mas... Cara Eu tô curtindo bastante E sim, eu gosto De ficar me bobeando Assim mesmo Eu acho da hora Fazer essas manobrinhas E ó Se não deixou o like Já sabe, né? Pô, deixa o like Se inscreve no canal Porque, bem Pra galera que for Querer jogar o Grande Campanha Já tá na descrição Meu Discord Pessoal, entrem Tá? Entrem porque vai ser Disponibilizado por lá E outra coisa Assim que tiver pronto o mod Eu vou postar um novo vídeo Aqui no canal E vou explicar Pra vocês Como vai funcionar, tá? Então eu fiquei Meio espertos por aí Eu não... Eita, pega Eu não sei dizer Quando pra vocês Vai estar disponível Eu tô aguardando O fiscal aí Mas, obviamente Né, pessoal Assim que eu tiver um update Por parte dele Eu posto pra vocês Falo com vocês E é isso aí, cara Pô Galera E é BR Pô, isso que é o mais da hora BR representando muito Aí, meu querido fiscal Eu já era apaixonado Pelo Need for Speed Mastigando tudo Ultimate Edition Agora vem esse grande Campanha aqui Pra agregar muito mais Pra comunidade E tenho certeza Que isso aqui vai ser Mais um sucesso Nos mods, mano Tenho certeza disso E vambora Se liga, mano Tá chegada Se liga Pega 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 Falou Yes Muito bom, cara Espero que vocês tenham curtido, rapaziada Like, inscrição E assim que tiver disponível Vocês vão ficar sabendo E todo mundo vai poder jogar, rapaziada É isso aí Valeu Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL